O Ju falou que não Tamo Ju! É nóis! Bota pra boa! Ao vivo! Ela não larga, ei Vinha no lado, ela é Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com vela Na boca da minha mulher E sei que eu não falo nada Mas hoje mais bola briga E quando eu chegar em casa Depois da briga, sei que o bebêzinho dela Chamou vela de beijinho Ela veio me abraçar Ela não agarrou E eu não largo Ela é, ela não agarrou E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Bota pra boeira, zero Eita, piseiro, amor Para o meu amigo Claudinei Chama que é sucesso Ela não agarrou E eu não largo Ela é, ela não agarrou E eu não largo Ela é, ela não agarrou E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Eu não agarrou Não agarrou Mas hoje mais bola briga E quando eu chegar em casa Depois da briga, sei que o bebêzinho dela Chamou vela de beijinho Eita, piseiro, amor Dizinho Ela não agarrou E eu não largo Ela Ela não agarrou E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Bora, zero um, zero um